Mães no ar, mães no ar, como nunca Como sempre, essa, como sempre Passam duas barras, com as minhas pidas Tão como sempre, como nunca Não forte como nunca Não me veem os canços, são picos, fogos Não como nunca, como sempre Das rap, como sempre Duas barras, com as minhas pidas Tão como sempre, um cheirinho No gol, no drop, eu não me importo Venho duma escuridão, que nem me vejo São all of us, seguem meus versos Contem meu intelecto, não vejo Acho que aché possível, acho impossível O que a truas vem pedir, mas só Alguém reporta, talento não indivisível Mesmo com o prazer de compra Sou da paz, mas não deixo de ser saudade Não aché que senão há papo ainda que venham Predatados, faço meu próprio seguro Posto ao seguro que não é seguro Que é segure-me, meus iluminados Se eu não fosse eu, não procuraria Saber o facto falho, não quero Cair de quatro, para sustentar Um caro, um segundo de fundos Faz propostas equipadas, alguém vai Cair de quatro, para sustentar Não apreço que me pague O nome não vem toda compra Alguém aceitava Cair de quatro, para sustentar Pensa picos, podes, não coma nunca Como sempre